E o programa habitacional Minha Casa Minha Vida do Governo Federal terá novas regras. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aprovou a diminuição dos juros do financiamento e aumentou o limite de renda e o valor de compra dos imóveis. A repórter Anny Barbosa tem as informações. Boa noite, Anny. Boa noite, Raquel. E a quem nos acompanha aqui no Arena, essas mudanças vão beneficiar principalmente as famílias de baixa renda, mas também parte da classe média. Na reunião, foi definido um novo limite para se enquadrar, por exemplo, na faixa 1. O limite mensal passou de R$ 2.400 para R$ 2.640. E as famílias que se enquadram tanto nessa faixa quanto na faixa 2, que é de R$ 4.400, vão ter aquele subsídio, que é a parte que a União paga do financiamento, aumentado de R$ 47,5 mil para até R$ 55 mil. Os juros também foram alterados, tiveram uma redução de 0,25%. E aí, para quem é, na caso das famílias da região norte e nordeste, esse financiamento vai poder ser feito na casa dos 4% dos juros e, para quem é das outras regiões, com 4,25%. Há mudança também no limite do preço desses imóveis, que é, para quem está na faixa 3, de R$ 350 mil e, nas outras faixas, varia de R$ 190 a R$ 264 mil, Raquel.